Salve, salve galera! Bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre paraquedismo e agora eu vou apresentar a vocês o Anderson. É isso aí, mais um maluco que vai se jogar do avião comigo. E aí meu jovem, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Já está vestido de astronauta, está preparado para voar? Claro, sempre! Sou quase um pássaro já agora! Quem foi que veio com você para essa aventura? Toda a minha família, meu primo, minha esposa e meu primo! Ae, família reunida! A aventura então vai estar em família? Com certeza! Isso aí galera, vamos nos divertir? Sim! Ae, família reunida! Ae, 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 ae... Chilling like the villain, diabolical a bauny Rocking on that robot fashion polies, get up off me Skinny jeans is up to scene and 504's acrosse Lady in balance, I got skin in the color topie Chilling in my man law, if you could call me lonely And if someone see the next one, like the cat from Aussie And I'm super stepping Hit the spot with a new weapon Oh, Christina, I got fashion fashion é a e agora na quinta espanha Aí garoto bate aqui Anderson do bem que da hora vai Valeu, valeu, garoto! Nossa senhora! Que coisa louca! Minha manhã tá cagando a caixa! Vai, tá ali, ó! Que gostei pra cima! Valeu, garoto! Uhul! O Jalequim de contato! Tchau! Desce o óculos para o pescoço, desce o óculos para o pescoço. Isso, Vider, ele fica pra trás, vira o óculos pra trás, o óculos calma, calma, calma. Foi ela. Uhul! Uau, Vider! Vider! Aí! Que legal! Foi muito bom! Vou estragar o face dele. Vou estragar o face dele. Vou sair na foda. Ah, claro! Uhul! Vambora! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Eu não sei como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar, eu fiquei com pé atrás do pescindão com foto e é muito bom. Muita adrenalina pra mim. Tchau! Tchau! Tchau!